Aí, Fial, antes que você pergunte o que nós estamos com a melhor camiseta, seja um pouco esperto e veja que a gente está fazendo um monte de vídeo aí, pequeno, para você não reclamar que não tem tempo de ver. E hoje, aposto para vocês, aposto para vocês, isso aqui é a dúvida A com H e A, né? O A sem H, uma questão de tempo. Percebe? É absurdo. Vamos lá, rapidinho, jogo rápido aqui, ó. A com H e A sem H em relação a tempo, não tem segredo. A com H, tempo passado. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Note que esse atrás é pleonasmático. O Sexto só usou porque ele vai fazer uma rima com o verso seguinte. Isso é pleonasmático. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Basta. Isso foi a produção linguística para a música que ele fez. Tranquilo e calma? Questão do A sem H. Tempo futuro. Eu irei daqui a três dias. Morrendo a nova, sem segredo algum. É isso aí. Se vê aí, Fial. Quem sabe, sabe, faz ao vivo, tá ligado? Como já diria, o velho filósofo. É rápido, cara. Letal. Falou. Feliz Certo, estamos juntos. É nóis, cara. Tamo aí. Fechou.